Ocupo hoje, Sr. Presidente, essa tribuna movido por um fortíssimo sentimento de indignação e perplexidade. Como é do conhecimento público, nesse final de semana a revista Veja publicou reportagem de capa, na qual sou acusado de ter recebido recursos ilícitos da Odebrecht em uma conta que seria operada por minha irmã na cidade de Nova York. É mentira, Sr. Presidente, é mentira, senhoras e senhores senadores. Em diálogo mantido com o meu advogado Alberto Toron, o advogado deste executivo citado negou totalmente a informação. Segundo ele, não há na delação de seu cliente nenhuma menção ao nome de minha irmã ou a tal conta em Nova York. Mais importante que descobrir a origem da mentira é desmascará-la. Em qualquer que seja a hipótese, lamentavelmente, a revista, mesmo alertada do erro da informação, mesmo não dispondo sequer do nome do banco a qual se referia, não teve a precaução de confirmar a denúncia antes de estampá-la em sua capa. Mesmo tendo eu oferecido a ela toda a colaboração para ajudar a apurar a verdade. Digo aqui ao Brasil, aos mineiros, de forma especialíssima, com todas as letras, é mentira, é calúnia, é injúria, é difamação, é crime. Além disso, decidi tomar as medidas judiciais cabíveis para apurar o crime, repor a verdade e responsabilizar os culpados. Senhoras, senhores parlamentares, vivemos um momento único no país. Que se punam os culpados, que se punam os que erraram, mas que se reconheçam e respeitem os inocentes. Olho nos olhos dos meus filhos todos os dias, com a honra e o orgulho dos homens e das mulheres de bem. Quero afiançar-lhes, nesse itinerário, desde as praças tomadas pela memorável campanha das diretas, quando tudo começou, até aqui, até agora, até esse instante, não há nenhum ato em toda a minha vida pública e pessoal que possa me envergonhar no exercício da política ou fora dela. Reajo, portanto, com indignação a essa acusação absurda, por mim, pela minha família, por cada um dos mineiros e por cada um dos brasileiros que me honrou com a sua confiança. Verdade e justiça. É isso que devemos buscar e alcançar. É por isso que continuarei sempre lutando, não só para mim, mas para todos os brasileiros. Muito obrigado pela atenção.